Eita galera, já começamos o vídeo bem, tenho que abastecer a nave né, esse carro aqui que bebe mais que não sei o que. E é isso galera, no vídeo de hoje minha tropa, eu vou ensinar vocês a como subir em cima dessa lanchonete aqui. Acreditei o que funciona na maioria das lanchonetes galera, que tem esse mesmo arbusto ali ó, tá ligado? Vamos chegar ali, vocês já vão entender o porquê desse arbusto. E é isso galera mano, se você gostou desse vídeo já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilha com seus amigos mano. Pra você fazer aquela resenha ou chamar a atenção no modo online, demorou? Eu vou estacionar o carro aqui. E galera, o bug é simples mano, o bug é simples, tá ligado? Você tem que fazer o que? Você vai vir aqui, tá? Beleza? Tá vendo aqui ó, vai andar nessa linha aqui mais ou menos, fechou? Olha lá pra cima, olha pra lá, olha aqui, eu vou chegar lá, tá ligado? Você vai vir reto aqui galera, coloca o teu personagem pra andar e vai andando reto aqui. Eita, não funcionou, vamos lá, segunda tentativa. Vamos que vamos ó, bora de novo. E foi, ah mas foi pouco, bora tentar. E é isso galera, o bug é simples, tá ligado? Simples mesmo, não sei o que tem nesse arbusto aí mano, acho que tem uma cama elástica ali embaixo que faz você voar mano, olha isso. Eita mano, consegui subir aqui em cima velho, olha só. Comenta aí galera, se você conseguiu subir aqui também mano, porque pô, pra subir aqui em cima é doido hein. Olha só a vista que tem daqui mano, muito da hora. E galera, eu já vi isso daqui com a tropa aí, que é inscrito no canal mano, e a gente já fez altas brincadeiras aqui mano. E é isso galera, comenta aí também se você já sabia ou não. E, e bom galera, é isso, tá ligado? Esse bug aqui é um bug simples mano, um bug da hora. Galera, por um acaso mano, olha só. Meu personagem aqui já tá um tempinho mano, até coloquei pra gravar pra mostrar pra vocês. Mano, meu personagem ó, ele dá esse bugzinho aqui ó. Eu não tô mexendo na tela nem nada ó, vou até mostrar a HUD pra vocês ó. Ele ficou parado aqui mano, tipo, eu posso me mexer, tranquilo, mas eu não vou, porque ó, eu quero ficar aqui em cima. E ó galera, se você deixa teu personagem cair no meio dos dois D, que tá aqui ó, que é Ted, o nome da frase. Se você deixa ó, eu só vou, só tô mexendo na tela pro lado, que não afeta a movimentação do personagem ó, pode ver ó. Ele vai chegar ali ó, o personagem não vai cair. Então galera, se você quiser ficar parado aqui em cima, tem como mano ó. Ele dá o bugzinho aqui como se fosse cair ó. Vou mexer aqui, ó lá, não caiu mano, olha que da hora. Tipo, praticamente eu tô no eixo do negócio mano, que ele não vai, não vai cair lá pra baixo mano, que top. Comenta aí galera, se você conseguiu parar aqui mano, e conseguiu ficar aqui em cima mano. Fazer isso daqui no modo multiplayer deve ser muito doido, que a galera fica, como assim, como esse cara subiu lá? Isso aí galera, trola seus amigos aí mano, e mostra isso aqui que foi muito doido mano. Tamo junto galera, isso é feito. Eu aprendi aí num canal gringo mano. E achei muito da hora mano, porque pô, você pode subir aqui em cima mano, ou se esconder dos teus amigos lá, que ficam andando lá embaixo. E esses amigos vão ficar doidos, porque não vão saber que você tá aqui em cima. Mas aí, olha isso mano. O que que segura isso aqui mano? Olha lá. Um negócio fica flutuando aqui em cima mano. Pô Zala mano, que isso véi. Fizeram um Donald voante mano. Oxi, oi, oxi. Que doido mano. Primeira vez que eu reparo nisso mano. Nunca tinha reparado que aqui embaixo não tinha nada mano. Apesar que a gente só anda na parte de baixo, nem dá pra ver né. Mas é isso galera mano. Comenta aí até qual altura você conseguiu ir mano. Porque pô, é muito doido isso aqui mano. Muito da hora. Fechou galera? Vou ficando por aqui. Pratiquem isso aqui aí. E me digam depois aí se deu certo ou não. Fechou? É nóis galera. É nóis, é nóis, é nóis. Valeu. E tropa, vou deixar uma tela final aí pra vocês com alguns vídeos. Vou deixar aí galera na tela final pra vocês alguns vídeos aí que eu gravei aí pra vocês. E é isso, tá bom? Tamo junto galera. Valeu. É nóis. Tchau.